Vou gravar aqui tirando pra vocês, porque vocês gostam quando gravam tirando, né? Vou tirar aqui meu chapéuzinho que eu grudei, isso aqui vai pro lixo. Pera aí. Eu tô com uma mão só. E agora a parte mais deliciosa, gente, que é tirar o látex. Se bem que eu fiz só duas camadas, então não vai doer muito. E eu embrulhei muito bem o rosto. Tomar banho, tirar todo esse sangue, porque tem sangue na minha roupa, tem sangue no chão, tem sangue na minha máscara, tem sangue no meu celular, tem sangue no meu perquito. Tem sangue em tudo, gente. Então eu consigo reaproveitar essas máscaras, tá? No caso, esse aqui eu vou... Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu só vou passar um verniz pra não ficar grudando mosquito aqui. E vou colocar lá em cima, ó. Tá? Que é pra enfeitar minhas cabeças, tá bom? Tchau.